Se você para o carro, pode te pegar Você me ensinando Vou me pegar aqui, eu vou me pirando Pra gente parar, eu vou me pegar a mão Eu vou te levar Sem cara, sem medo Não me guarda, não me guarda Eu vou te levar Não pare, sem medo Não pare na pista Não me segura, não sei se é muito maior Não me guarda, eu vou me pegar Eu vou te levar Não me guarda, eu vou me pegar Não pare na pista Sem nada, sem medo Não me guarda, não sei se é muito maior